Feliz, eu sei. Valeu pela doação, Luz Felipe. Vamos juntos, mano. Caralho, os caras estão fazendo mil doação de um real aqui, velho. Caramba, o meu jogo agora tá mais travado. Ah, mais travado aqui. A configuração do jogo mais leve. Não, é só não parar aqui. Chama! 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 Ai, como é que é? Esse picho tá descansando o nego. Chama assim, ó. O nego é cabeça de gelo. Debocha azul! Vai debochando! Seja um pouco importante. Vai debochando! Vai debochando! Vai debochando! Mano tem um cara aqui dentro mano, que sujo da porra Tô mandando, tô mandando, tô mandando Tô mandando, tô mandando Tô mandando, tô mandando Tô mandando, tem um cara subindo no set do senhor Vá, gente, parece ele aqui Ele caiu direto Ele caiu direto Acho que era o último meu squadzinho aí Gabriel tava sumido Ele tava bebendo cachaça no carnaval, Gabrinha Porra mano, tô muito ruim aqui, vim até cedo hoje Vim até cedo como assim Não, vim até cedo da rua hoje, mano Tá foda Tô ruim pra caralho Tu mora onde, viu Rio de Janeiro Mas qual lugar do Rio de Janeiro? Capital mesmo? Região dos lagos Não, região dos lados Região dos lados? Lagos Lagos Safari Vim até cedo Lagos Lagos Carnaval, conta que a gente vai atingir Você não sabe, tá vendo, amor? Não, 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 tá? Não, 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 tá? Tá aonde, Leandro? Ah, já passou Ué, Eric, vem cá pegar nós Pra nós o superdrop? Porra Eu vejo o cardadão na casa do caralho O seu da Lightspeed roda ali exigido aqui, Lenda? Nossa senhora Para aí, para o carro Para pedir uma parilha Deixa o Lenda dirigir, vai Lenda, mas você não vai trocar em cima dos caras não, né, Lenda? Oh, meu Deus do céu Eu mesmo dirijo, vai, entra aí, eu mesmo dirijo Bora Não, não confio em vocês não Vocês não dirigiram as velhas bêbadas Se nós morrermos, acuperem tudo Acuperem tudo Que morreu, rapaz Marca aí, cai onde? Pode falar, não sei cair É assim, Luiz Felipe, eu capturo o áudio do jogo com o meu microfone Ah, os caras, os caras, os caras, caralho Atira neles, atira neles, porra Eu sei, calma, não vou trocar Olha o cara, vem também Ah, tem cara aqui também, tem cara aqui Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que dá uma rapa Que tiro foi esse? Ah, ele atropelou Ah, ele atropelou Bate nele, atira nele, atira nele, atira nele, atira nele Atira nele Atraída, atraída, atraída Atraída Ele vai matar todo mundo com a moto, viado Mata o cara ali no filho da porra Me levanta, me levanta, Lenda Ele vai vir de novo Ele vai vir de novo Meu Deus, vai atropelar Mata ele Pelo amor de Deus, Eric Pelo amor de Deus, Eric Atira nele, Eric Atira, Eric Que pariu Terminou Matou o cara, matou Caralho, Eric Pelo amor de Deus, Eric Não dá uma dessa não Filho de rapariga, velho O ataque do motoboy assassino, viado Meu Deus, mano O cara veio que nem o entregador de pizza Enviado de satã aqui, velho Caralho, atropelando todo mundo, porra Que lanço Posição, filho de rapariga Esse servo de satã montado nessa moto aqui, mano Enviado pelo Deus do Zeppelin, velho Vou ganhar uma partida aqui agora Pra mostrar pra você como eu sou bom É mais ruim do que bater em manhã por causa de arroz, filho de rapariga, velho Cadê o cara? Diga, velho Diz, linda O cara tá no cara, tá no cara, tá no cara Tá no cara, tá no cara Nossa, me dá pra ver o carro O que é que eu tô vendo? Tô de Snipe, filho Tomou uma já Rapaz, hein Mano, tá no carro, tá no carro, Leandro Tá no carro, Leandro Pega a visão do carro que você vai ter do bom motorista Rápido, rápido, rápido Eu tô vendo não Aqui tá, eu tenho uma pedra aqui, ó No meio Merda, merda Merda Calma, calma, calma Calma, calma Mano, o cara tá sentindo a pedra, tampando a minha visão Ah, viado Ele tá indo pra frente Não deu bom, não deu bom Que? Aí, porra, peguei o motorista Peguei o motorista, peguei o motorista Tô dando tiro de volta, tô dando de volta, Leandro Peguei o motorista, vem, vem, vem Vamos ruxar lá, vamos ruxar lá, vem, vem, vem Agora Moleque, moleque Eu não ia colocar, vou dar caso, eu vi os caras virando a casa Cara, virando a casa Tá, porra, deus, ação, esse jogo aqui Talvez eu retorne a casa Nossa, aí sim Antes de mostrar Não tem nada que matou, não É só entrar no jogo Não vejo cara, não vejo cara, não vejo cara Também não vejo não Acho que é da montanha Não, calma, vamos cuidar desse cara aqui da frente primeiro Tem cara aqui na frente Ó o cara vindo lá Matou, matou? Mano, esse cara tirou lá em cima da montanha, vamos subir lá, vamos subir lá Matou o cara aí, matou o seu J Vagina aí Eu vi, eu vi Fui da montanha Fui da montanha Já vi, já vi, já vi Olha lá, olha lá Vou ver na cabecinha dele Dá na cabecinha dele, dá na cabecinha dele Mano, corre lá, 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 lá Ele tá esperando o 30, né? Ele tá esperando o 30 Lenda Ih, derrubado o Eric também Matou o cara, levantou o Eric, matou o cara, levantou o Eric Matou o cara, levantou o Eric Matou o cara, levantou o Eric Matou o cara que vai furar ele A gente já viu se derrubado o Eric Vai, vai, vai Ele tomou, tomou na cabecinha ele Lenda, tem uma energética aí pra mim Mano, quem tá com o retorno aí, mano? Deixa eu ver Eu também, tá alguém com o retorno aí, eu tô falando É o Geo? Eu sou o Geo, eu sou o Geo, eu sou o porra É meu, é meu O Geo, eu sou o filho de rapariga Ih, eu lopei foi 3, mano Me dá, me dá mais um aí, velho Ah, velho, o Geo tá com o retorno aí, ele tá com o retorno aí Ah, vou montar o Geo de novo, velho Vamo lá, mano Ô, Geo Porra, toda vez ele faz isso, mano Que é isso, eu quero aqui Eu quero ficar aqui Não, tem, tô vendo, tô vendo Não, 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 não É doido, é doido, derruba aí, não Deixa eu fazer assim Derruba aí também, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Eu vou chamei, eu vou chamei Matei, porra Tem mais lá embaixo, na pedra, na pedra da minha frente Na pedra da minha frente Acertei, acertei nele, acertei nele Já era ele Matou? Vé, velho, é demais, velho, matou Esse aqui? Aham Se tiver ali Tem mais, tira aqui, olha, bolando aqui, ó Olha os caras negros, 300, 300, 300 É dois caras se tretando, dois caras se tretando lá Matei, 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 já Tem outro, ele tava tirando em outro Aonde tá o outro, moleque, não tô vendo Ih, só tem dois caras, velho É, só tem dois caras, mano, que eu fiz Acho que ele tava com dois caras já, não Cara, morre não, viagem, tá me rojando Ele tá tirando em quem, velho? Nossa, merda, aqui não morre não Ih, raparindo Tem minha, tem minha frente aqui Que porra, o cara tomou três tiros, tomou 500 tiros de Metrador pra morrer, ele não, ele não caiu direto, o amigo dele ainda veio Tem mais um, tem mais um, tá aqui na casa aqui, ó Olha o cara aqui na minha frente O cara aqui na minha frente, ó na minha frente Mata, Leandro Boa, caralho Caralho Que sim, porra Tá maluco, caralho Que é isso, caralho Vamos olhar Tá maluco, caralho